Nos últimos meses, explodiu a discussão sobre o racismo na sociedade, principalmente depois do assassinato brutal de George Floyd nos Estados Unidos. Há poucos dias, veio a público uma cena onde a gente vê um policial brasileiro pisando o pescoço de uma senhora negra. A semelhança entre as cenas é chocante. A verdade é que a população preta sofre violência policial há muito tempo, diariamente. No meio de toda essa discussão, muitos militantes, ativistas e artistas negros e negras falam sobre a importância dos brancos estudarem para entenderem o que é racismo estrutural e como eles próprios, muitas vezes, sem nem perceber, reproduzem práticas racistas. Já faz um tempo que eu queria fazer um vídeo sobre esse assunto, mas eu fiquei pensando na melhor abordagem. Primeiro, porque eu sou uma mulher branca. Eu não sei o que é ser uma mulher negra e passar pelas coisas que ela passa. E segundo, porque eu não queria parecer que eu estava surfando na onda. Então, eu resolvi falar sobre os livros que eu li e que me ajudaram a entender o que é racismo estrutural e as desconstruções que eu, como mulher branca, preciso fazer para me engajar, de fato, na luta antirracista. Os brancos que querem uma sociedade sem racismo e mais igualitária precisam estudar e se trabalhar sempre. Por isso que eu acho que esse vídeo pode ajudar nisso. Mas antes, você já sabe, né? Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar o joinha, que ajuda a gente a crescer. Pesquisando sobre o tema para saber se eu devia usar negro ou preto, eu entendi que no Brasil não há um consenso e os dois termos são aceitos. Então, eu vou usar os dois. Antes de falar dos livros, eu acho muito importante a gente entender o que é racismo estrutural. E para isso, eu fui direto na fonte. Eu fui escutar o professor universitário, advogado e intelectual Silvio Almeida, autor do livro Racismo Estrutural. Segundo Silvio Almeida, o racismo não é um ato comportamental e individual, de um sujeito que discrimina outro sujeito por conta da sua raça. O racismo, na verdade, perpassa todas as relações econômicas, políticas e sociais da nossa sociedade. Aliás, a própria invenção de raça vem do racismo. O Silvio Almeida escreveu um dos textos de apoio do livro Coração das Trevas, publicado pela Antofágica. E ele tem ótimos materiais na internet, explicando o que é racismo estrutural. Eu recomendo, porque são um ótimo ponto de partida para estudar e entender esse assunto. Um livro que eu li e acho fundamental é o Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Essa obra é bem famosa. A Djamila é uma filósofa brasileira reconhecida internacionalmente. Eu considero o Lugar de Fala aquela alfabetização básica que a gente precisa ter antes de falar qualquer coisa sobre identidade e lugar de fala. Foi com ele que eu entendi esse conceito de Lugar de Fala, que aparece muito nas discussões das redes sociais. A Djamila Ribeiro questiona o conceito de universalidade. Por exemplo, na frase As mulheres sofrem machismo. Ela pergunta o seguinte Que mulheres são essas? Mulheres brancas? Mulheres negras? Mulheres ricas? Mulheres pobres? Ela diz que os negros compartilham entre eles experiências em comum que o branco não conhece. Só para ficar em dois exemplos bem fáceis. Os meninos negros muitas vezes são perseguidos nas lojas e sofrem violência policial gratuita nas ruas. E as mulheres negras são as que mais sofrem abuso sexual e feminicídio. Isso não sou eu que estou falando. São as pesquisas. Então, a Djamila diz que quando um determinado grupo compartilha de experiências em comum, esse grupo fala de um determinado lugar porque ele está posicionado no jogo social de uma determinada maneira. E por conta do racismo estrutural, os negros sofrem experiências de opressão que os brancos não conhecem. Pessoas brancas, geralmente, estão posicionadas onde? Num lugar de privilégio, num lugar de poder. Então, elas vão falar a partir desse lugar que elas ocupam. Então, acho que às vezes são esses os equívocos que surgem. Então, isso quer dizer que todo mundo pode falar sobre tudo. Só que eles vão falar de lugares diferentes porque estão posicionados socialmente em lugares diferentes. Então, você falar de racismo a partir do lugar da branquitude é uma coisa. E é importante que você fale, na verdade. Na verdade, é essencial que as pessoas brancas falem sobre isso. Só que eu estou posicionada diferente socialmente do que uma pessoa branca. E aí, eu falo de um lugar, ela fala de outro. Outro livro sensacional que eu li recentemente foi o Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano, da Grada Quilomba, autora portuguesa. Além de escritora, ela é também artista visual, psicóloga e teórica. Ele foi publicado em 2008 e só chegou no Brasil em 2019, 11 anos depois. Além disso, ele deriva da tese de doutorado da Grada Quilomba, que foi feito na Alemanha. Primeiro, vale a pena falar do título do livro. Por que Memórias da Plantação? Bom, aqui ela está falando das Plantations, os sistemas coloniais de exploração que foram estabelecidos principalmente na América. Lembra da aula de História do Brasil? Então, as Plantations tinham quatro características principais. Grandes latifúndios, o sistema agrícola era monocultura, tudo que era produzido na colônia ia para a metrópole, o que era produzido no Brasil ia para Portugal, e a mão de obra era escrava. Ou seja, no Brasil, a mão de obra eram os negros trazidos à força de vários países do continente africano. E sobre episódios de racismo cotidiano, a segunda parte do título do livro, Grada Quilomba argumenta que esse racismo que acontece cotidianamente nas situações mais comuns devolve o negro e a negra à situação colonial, onde ele era subordinado ao branco e não tinha voz. Literalmente não tinha voz. Os escravos usavam máscaras de metal para serem impedidos de falar e de comer a cana-de-açúcar e outros produtos agrícolas que eles cultivavam. Grada Quilomba costura conceitos da psicanálise para falar sobre o racismo. Ela diz que muitas vezes quando um negro diz a um branco que ele está sendo racista, o branco passa por um processo psíquico que abarca cinco etapas, digamos assim. Uma vez, em uma situação de trabalho, uma colega negra me disse que eu tinha sido racista. Na hora, minha primeira reação foi pensar eu racista? Claro que não. Eu apoio a luta antirracista, eu tenho amigos e amigas negros, eu sou a favor das cotas raciais, eu leio literatura de autores e autoras negras, eu não sou racista. Ou seja, eu estava no estágio da negação. Segundo a Grada Quilomba, a negação é quando o branco se recusa a ver o que tem de desagradável nos seus comportamentos, pensamentos e sentimentos. O segundo estágio é a culpa. Quando você se sente mal por ter feito alguma coisa que você acredita que não deveria ter feito, ou ao contrário, por não ter feito uma coisa que você acredita que precisava ser feita. Depois, vem a vergonha. Segundo a autora, a vergonha surge quando o indivíduo falha em corresponder a um ideal de comportamento que ele mesmo cria para si. Ou seja, no meu caso, eu tinha colocado na minha cabeça que eu não era racista. Eu não correspondi a esse ideal e comecei a sentir vergonha e medo do ridículo. E eu lembro realmente da sensação de me sentir muito envergonhada e pensar como eu fui capaz de fazer isso. A Grada Quilomba diz uma coisa muito interessante. A vergonha nos obriga a nos vermos através dos olhos de outras pessoas. E aí surge uma discrepância, um abismo entre a percepção dos outros sobre nós mesmos e a nossa própria percepção sobre quem a gente é. Reconhecimento é a passagem da fantasia para a realidade. É quando o sujeito branco realmente reconhece quem ele é e o que ele fez. No meu caso, foi quando eu me dei conta. Tá, de fato, eu fui racista. Sem nem perceber, mas eu fui racista. E o último estágio desse ciclo todo é a reparação. Vale a pena a gente ler o que a Grada diz sobre isso. Reparação, então, significa negociação do reconhecimento. O indivíduo negocia a realidade. Nesse sentido, esse último estado é o ato de reparar o mal causado pelo racismo através da mudança de estruturas, agendas, espaços, posições, dinâmicas, relações subjetivas, vocabulário, ou seja, através do abandono de privilégios. O primeiro contato que eu tive com a Grada Quilomba não foi através do seu livro. Foi na 32ª Bienal de Artes que aconteceu em São Paulo em 2016. Eu adoro as Bienais de Artes. Lá, ela expôs uma série de vídeos aparentemente simples, mas que me causaram um impacto profundo. Eram três vídeos com os títulos Enquanto Eu Escrevo, Enquanto Eu Caminho, Enquanto Eu Falo. O Enquanto Eu Escrevo eu encontrei aqui na internet, no canal da artista. O link para você assistir inteiro, ele é curtinho e vale muito a pena. Está na descrição do vídeo. Nele, ela diz que escrevendo, ela se torna sujeito da sua própria história e não objeto da história de outros. E na literatura? Um livro que me impactou demais foi Olhos d'água, da escritora brasileira Conceição Evaristo. É uma obra de contos. São 15 histórias muito bem escritas, fluidas e fáceis de ler. Na sua maioria, as histórias focam mulheres negras em situação de vulnerabilidade. São mulheres que estão na miséria ou que foram assassinadas ou então que acabam na prostituição. Algumas histórias são protagonizadas por homens e por crianças, mas o que se sobressai mesmo são as mulheres. E por que eu resolvi falar desse livro? Porque eu fiquei impressionada com a humanidade com a qual Conceição Evaristo constrói as personagens. Muitas vezes a gente vê nos noticiários uma notícia de uma mulher que foi assassinada ou que sofreu um abuso e ela parece mais um tipo de estatística, um número, entre tantos outros. Mas ela não é um número. Ela é um ser humano com uma história, uma trajetória, com desejos e sonhos. E esse livro deixa muito claro pra gente a humanidade de todos esses personagens marginalizados. Além disso, muitos desses personagens estão em situação de vulnerabilidade porque não tiveram a oportunidade de estar em outro lugar. Uma das histórias que mais me chamou a atenção foi Duzu Querença, que conta a história da mendiga Duzu. O começo é muito forte e imagético. Duzu lambeu os dedos gordurosos de comida, aproveitando os últimos bagos de arroz que tinham ficado presos debaixo de suas unhas sujas. Um homem passou e olhou pra mendiga com uma expressão de asco. Ela lhe devolveu um olhar de zombaria. O homem apressou o passo, temendo que ela se levantasse e viesse lhe atrapalhar o caminho. O conto recua até a infância da personagem e conta como ela chegou até ali. Fala dos seus filhos e dos seus netos. O final da Duzu, eu tenho que dizer, é triste. Principalmente porque o leitor sabe que essas histórias estão acontecendo nesse exato momento no Brasil, repetidamente. Conceição Evaristo tem um termo muito bonito pra se referir ao tipo de literatura que ela faz. Escrevivência. Em uma das suas entrevistas, ela disse que não quis criar um conceito teórico nem nada do tipo. Escrevivência, na verdade, quer dizer que a sua trajetória como mulher negra influencia e marca o que ela vai narrar e como ela vai narrar. Mas isso não significa que ela vai escrever somente coisas que ela viveu. E sim que a sua subjetividade e sua história influenciam a sua literatura. É uma escrevivência que se dá realmente através dessa vida, né, que é a vida do povo negro, homens, mulheres, crianças. Não é à toa que Olhos d'água entrou na lista de alguns dos vestibulares do Brasil. É um livro muito bem escrito, impactante, e que faz o leitor e a leitora refletirem profundamente sobre a realidade social do nosso país e sobre o racismo. E por último, eu quero falar de um livro sensacional da Maia Ângelo, autora que eu abordei bem rapidamente no último vídeo do canal. Eu sei porque O Pássaro Canta na Gaiola é um livro maravilhoso, mas ele não é fácil de ler. Não por causa da linguagem, mas por causa dos temas e eventos narrados. Nesse livro, Maia Ângelo fala da sua infância e adolescência, principalmente do período em que ela foi morar com a sua avó na pequena cidade de Stamps, no estado do Arkansas. A sua mãe enviou Maia Ângelo junto com seu irmão sozinhos em um trem para morarem com a avó paterna. Nessa pequena cidade, Maia viveu um cotidiano de segregação racial e observou atentamente, por exemplo, os trabalhadores negros, pobres, que iam trabalhar nos campos de algodão. Maia Ângelo narra também um evento traumático da sua infância. E todo esse trecho é bem perturbador. Quando ela tinha oito anos, ela voltou por um curto período a morar com a sua mãe e foi estuprada pelo seu padrasto. Esse homem foi julgado e preso. Na noite em que ele saiu da prisão, ele foi encontrado morto. E na cabeça de Maia Ângelo, que era apenas uma criança, a sua avó tinha tido o poder de matar aquele sujeito. Ou seja, ela entrou num mutismo durante cinco anos. Ela parou de falar. A única pessoa com quem ela conversava era o seu irmão. Foi nessa época que ela se apaixonou pelos livros. Ela conta que devorou todos os títulos da biblioteca da escola. Ela sabia sonetos inteiros do Shakespeare Decor e trechos de Charles Dickens, por exemplo. Ela também narra vários acontecimentos que deixam bem claro como os brancos têm privilégios em praticamente todas as situações, sejam elas de estudo ou de trabalho. Essa artista inspiradora e arrebatadora se tornou um dos nomes mais importantes da literatura norte-americana. Além disso, ela foi figura fundamental no ativismo, lutando e trabalhando lado a lado de Martin Luther King e Malcolm X. Out of the huts of history's shame I rise. Up from a past rooted in pain I rise. I'm a black ocean leaping and wide welling and swelling I bear in the tide bringing the gifts that my ancestors gave. I am the hope and the dream of the slave and so I rise. I rise. I rise. Esses são os livros que eu li sobre o tema, mas há muitos outros para serem lidos. Aliás, isso é uma coisa bem importante. A gente precisa estudar continuamente o que é o racismo e como ele se manifesta na nossa sociedade. Então eu quero saber de você agora. você já leu algum livro de não-ficção ou de ficção que te ajudou a entender tudo isso? Me conta aqui embaixo que eu vou adorar trocar com você. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau! 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 Tchau!